E aí pessoal, está começando mais um vídeo no canal e o tema de hoje é... É, que safarinha! Estamos aqui com a nossa mãe, a gente vai... o Déu vai fazer a pergunta E aí, quem levar levou Vai, vamos começar Primeira pergunta Quem gasta mais? Quem é mais sociável? Quem pratica mais esportes? Quem curte mais instrumentos? Quem é mais brava? Estou comendo farinha Quem é mais engraçada? Quem reclama mais? Quem sempre ri na hora errada? Quem sempre está perdida? Quem é mais provável em perder seu lar em uma festa? Ó E perdeu em Belo Horizonte Quem come até passar mal? Quem sempre chega atrasada? Quem mente mais? Quem chora vendo filme? Quem tem mais chance em fazer procedimentos estéticos? Eu sempre faço procedimentos estéticos? Quem é mais emotiva? Me perdi Quem tem mais chance... Ah, calma, já apreço Quem finge não ouvir o despertador para dormir mais? Quem sai para comprar uma coisa e volta com outra? Quem tem pesadelos por causa de um filme de terror? Quem é mais romântica? Quem acorda todos porque ouve um barulho estranho? Não! A Jovara chamou a polícia Quem é mais caseira? Quem é mais viciada em reto social? Quem é mais criativa? Quem dorme mais? E quem é mais cintilental? Tá horrível! É isso? Mano, eu comi farinha, mas é horrível! É horrível! O cabelo é branco? Fecha o olho, fecha o olho que vai entrar no seu olho É isso aí, galera! É mais uma tag para vocês Qual que é a tag? Tag na farinha! Não! Compartilhe, curte, comenta aí Que é o que, Lana? Senão você vai pegar 10 anos de azar Beijos! Fui! 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 Fui!